Leí citou a tradução de Joseph Smith de Gênesis capítulo 50? No livro de Mormon, o profeta Leí interpretou o livro de Gênesis de uma forma notavelmente complexa. A maior parte do que Leí citou também é muito semelhante à tradução de Joseph Smith de Gênesis capítulo 50, sugerindo que Leí teria algo semelhante a essa versão das escrituras. Na tradução de Joseph Smith de Gênesis capítulo 50, Deus disse, Suscitarei Moisés e haverá uma vara em sua mão. Ele também disse que Moisés teria discernimento e escreverá a palavra do Senhor. E ele não proferirá muitas palavras, porque escreveliei a minha lei pelo dedo da minha própria mão, e preparaliei um porta-voz e o seu nome será Arão. No livro de Mormon, o Leí explicou essas escrituras relacionadas a José, futuro que conhecemos com Joseph Smith. Ele disse que Deus levantaria Joseph Smith nos últimos dias, assim como Deus havia levantado Moisés original nos tempos antigos. Leí disse que Joseph Smith escreveria a palavra do Senhor, e que Deus daria poder a Joseph Smith da mesma forma, assim como Deus havia dado poder a Moisés. Como a vara ou barra de ferro estão associadas à palavra de Deus, provavelmente foi uma referência ao poder de Joseph de escrever e trazer à luz as escrituras por meio do Senhor, como o livro de Mormon. Por fim, Deus disse que daria um porta-voz a Moisés, e eis que eu farei escrever o relato do fruto de teus lombos. Oliver Caldry foi, em muitos aspectos, o porta-voz de Joseph, da mesma forma que Arão foi o porta-voz de Moisés. Vemos que o termo porta-voz também pode ser referido a Sidney Higdon, já que Doutrina e Convênios chama Sidney de porta-voz. As nuances sutis que se tornam aparentes. Ao comparar o segundo Néfi à tradução de Joseph Smith de Gênesis 50, sugere fortemente que Joseph Smith não modificou o segundo Néfi para produzir a tradução de Joseph Smith. Isso se torna ainda mais notável, porque a tradução de Joseph Smith foi feita após o segundo Néfi. É muito mais provável que algo muito próximo da tradução de Joseph Smith de Gênesis 50 estivesse nas placas de latão, e que Leí reinterpretou cuidadosamente essa passagem para aplicá-las aos seus próprios descendentes. E agora, você sabe o porquê.